Fala galera, TV Ganha, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um TG News, tá bom? Com notícias sobre a BFound, isso mesmo, notícias sobre a BFound lá no site Livecoins e eu vou aqui ler o título para vocês, BFound, suposta pirâmide com Bitcoin promete transformar o investidor em trilionário em apenas um ano. Galera, antes da gente ir para o corpo dessa mensagem, dessa notícia, eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se você já é inscrito e acompanha aqui os nossos vídeos e se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreve, assiste o vídeo no final e dá o like se você gostar, tá bom? Então vamos lá para o que a notícia está dizendo aqui, vamos aqui no subtítulo, a BFound promete até 12,75 de retorno sobre investimento ao dia, o que renderia 382 ao mês. Bom, deixa eu gravar aqui a tela para vocês, para vocês acompanharem junto comigo, para vocês acompanharem o passo a passo que essa notícia diz. Bom, que ela é uma suposta pirâmide, a gente já sabia. Quem já está na internet, participando aí de marketing multinível e etc, essas coisas há mais tempo, já consegue identificar com mais facilidade quando é uma pirâmide. A questão é, quando você entra numa pirâmide e você está ganhando, você não quer saber se ela é uma pirâmide, não é verdade? Você quer investir, você quer colocar dinheiro, quer ter retorno. Agora, o que caracteriza uma pirâmide? Para quem não sabe, uma pirâmide é caracterizada quando ela está sobrevivendo apenas com o dinheiro de quem está entrando. Por isso que eles pedem que você convide mais pessoas, né? E também, quando todo esse ganho na parte de baixo é direcionado para uma única pessoa lá na parte de cima. E muitas vezes, sem um objetivo ou um produto que a diferencie de um marketing multinível, por exemplo. Então vamos lá, pessoal. Novamente aqui na notícia, compartilhando a tela com vocês. Bifundi, a suposta pirâmide com Bitcoin, promete transformar o investidor em trilionário em apenas um ano. A Bifundi promete até 12,75% de retorno sobre investimento ao dia, o que renderia 382% ao mês. Utilizando juros compostos, isso significa que você só precisaria investir R$ 6.500 para ser o primeiro trilionário do Brasil em apenas um ano e superar a Elon Musk, o atual homem mais rico do mundo. A Bifundi, a suposta pirâmide financeira com Bitcoin e criptomoedas, está crescendo no Brasil. Dados do SimilarWeb apontam que o número de visitas ao site quase dobrou no último mês na Google Play. É, quase dobrou no último mês. No Google Play, o aplicativo já possui mais de 500 mil downloads, sendo promovida no TikTok e YouTube. Principalmente aqui no TNT gaiai, né? Já fiz alguns vídeos sobre a Bifundi e lá no começo eu falei para vocês. Quem sou eu para dizer se ela é uma pirâmide ou não? Ela está funcionando há três anos, né? O aplicativo tem um ano e até agora não deu toco em ninguém. Pagou todo mundo certinho. E se você ver reclamações... Aliás, eu nunca vi reclamação. Mas tem uns comentários aqui no final que são bem interessantes. No comentário aqui no final dessa própria matéria do Livecoins. A plataforma é suspeita devido a promessas de retorno que variam entre 4,2% a 12,75% ao dia. Em outros números isso daria 382% ao mês e 4.650 ao ano. Tem criptomoeda, pessoal, que rende isso aqui. Tem criptomoeda que faz isso. O difícil é achar essa criptomoeda. Mas todo mês tem uma cripto lá no ComarketCap que alcança esses números absurdos também de rendimento. É incrível. Vamos lá. Mesmo os números ficando fora da realidade, muitas pessoas parecem não se importar. Nas redes sociais não é difícil encontrar alguém defendendo a Bifundi enquanto afirmam saber que se trata de uma pirâmide financeira. Como eu falei, a gente sabe, porém, se a gente está lucrando... Gente, o INSS é uma pirâmide financeira. O INSS, ele se mantém vivo com o dinheiro de quem está trabalhando, de quem está contribuindo, entendeu? Então, vamos lá. Eu não vou ler tudo para não levar um strike do Livecoins. Vou deixar o link da matéria na descrição. Agora vamos para os comentários da galera aqui no final. Eu achei bem engraçado. Vamos lá. Vamos aqui nos comentários. O Barros Lourenço falou, me passa o link de cadastro dessa que rende R$382,00 ao mês, por favor. E o Roberto Bruno não perdeu tempo, me chama no WhatsApp e aí passou o número dele aqui. A Josiane Rodrigues falou, já saquei meus R$5.000,00 que investi no início, agora saco todos os meses R$10,00 conto. Tá bom, né? É só lucro. Vida longa Bifaldi. O Arthur Miguel falou que já saquei mais de R$30,00 desde o começo do ano. Tudo 100% normal. Aí o Fael Cassiano falou, a maioria desses comentários são fake. Fiz o teste e consegui sacar R$50,00. Já o sacar um lucro de R$100,00 dava erro. Tente mais tarde. Aí o Roberto Bruno respondeu ele, meu caro, você fez algo de errado então. Tem várias regrinhas para seguir, para poder sacar. Tente saber o que você faz de errado, o que você consegue o saque. Aí o Luciano também falou, não está sabendo usar a plataforma. Só esse mês fiz mais de 5 saques de mais de R$1.000,00. A plataforma continua estável. De onde tiraram esses 32% ao mês? Que lorota, Livecoin. Estou aqui olhando onde está essa estratégia. O correto é R$356,00 em 90 dias. Realmente, é verdade. Beleza, parem de inventar juros mentirosos. Batia real. Abre uma conta, veja os planos e postem a realidade que informa lá. Galera, tem mais um monte de comentário que o pessoal defendendo a BFound. Realmente, o Livecoins, eles pegaram uns números aqui bem doidos, hein? Até porque quem usa a BFound sabe que tem vários traders para a gente escolher. Tem de 3 dias até 180 dias. Tem muita coisa. Aliás, tem muito mais dias para você escolher lá. Mas é isso. Se você tiver umas curiosidades sobre essa notícia, quiser ler e etc, o link está na descrição. Agora, me diz nos comentários aí o que você acha da BFound. Dá para confiar? Não dá para confiar? É sério? É lorota? Quero saber a sua opinião. Não dá para confiar? Não dá para confiar? Não dá para confiar?